Você sabe quais são as principais características da escola tradicional? Tem muita gente que lembra até com saudade, né? Nossa, no meu tempo, como era legal estudar, como era legal ir pra escola, os professores eram mais respeitados, tudo funcionava, a educação era muito melhor. Será mesmo? Sou o professor André, trabalho com formação de professores para concursos públicos. Se você gosta desse tipo de assunto, siga aí a nossa página. A primeira característica é a relação professor-aluno, que a gente chama de magistrocêntrica, ou seja, centrada no mestre. É o professor que vem com o conhecimento todo pronto, preparado, e vê o aluno como um receptáculo vazio de informações. O aluno não questiona, ele não pergunta, ele simplesmente obedece as ordens e os comandos do mestre. Ou seja, é uma relação onde o mestre é o sujeito e o aluno o objeto. O mestre é o dono e detentor do conhecimento, e o aluno, como a própria palavra nos diz, que vem lá do latim, alumina, ele é sem luz. Ele não pode oferecer nada desse processo de ensino-aprendizado. Ele é um receptáculo vazio. A segunda característica é a metodologia. Como esse conhecimento vai ser trabalhado em sala de aula? E aí, a gente lembra também lá do passado, né? O professor vem com aquelas cópias, repetições, ditados, para que a gente possa memorizar os saberes. Então, a memorização mecânica de dados é a característica. Lembra que a gente precisava decorar a tabuada, os afluentes do Rio São Francisco, algumas datas importantes da história. Quem decorava mais informações, geralmente ia bem nas provas, nos trabalhos, eram os queridinhos, os professores, né? E se o destaque dessa abordagem é a memorização mecânica de dados, logo, a ideia de conhecimento é relativa ao saber erudito. A preocupação é única e exclusiva com o intelecto. A gente esquece, então, das emoções, das interações humanas e tudo aquilo que forma o ser humano. Ou seja, a escola está distante da vida do aluno. Em relação à avaliação, a nossa quarta característica. Bom, aqui se avalia o produto e não o processo de conhecimento. Ou seja, a preocupação é com a nota da prova, do trabalho. O professor não consegue avaliar o dia a dia do aluno, porque ele vê a sala, geralmente, como um bloco homogêneo. Ele não consegue enxergar a individualidade, a originalidade. Ele se preocupa em avaliar a sala como um todo. Essas são as características do paradigma clássico da educação, a famosa escola tradicional. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. deixe aí o seu joinha, isso vai fortalecer a gente. Muito obrigado.